Boa noite! Daqui a pouco, bola rolando! Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo pra você. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Tem tudo pra ser um grande jogo, que assim seja, não saia daí! O favoritismo hoje tá todo do lado do time visitante. Eles vão entrar em campo com todo mundo achando que a vaga na próxima fase já é deles. Esse é o cuidado que o treinador tem que trabalhar na cabeça dos atletas. O futebol é decidido em campo, dentro das quatro linhas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa é a escalação do lance. Na tela. E aí, Caio? Pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Pirani. É uma equipe que está acostumada a jogar dessa maneira. Já está na alma deles jogar desse modo. Está na tela a escalação do Arsenal para o jogo. Ravis tem um do gol. Gabriel está pronto para jogar. Com o Salibar, o miolo da defesa. Bucaio saca, vem para o jogo. Com o Gabriel Martinelli jogando aberto. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. Bola rolando, começa o jogo. Saída do Arsenal. E aí, o Gabriel? E aí, o Gabriel? E aí, o Gabriel?